Música Olá, Alonor, beleza? Voltamos aqui com a nossa dica final de informática para o concurso do TRE do Tocantins. Nós estamos na dica de número 5, serão 8 dicas. E não esquecendo que amanhã, revisão de véspera, aqui no canal do Estúdio Aulas, gratuito, online e ao vivo, a partir das 9 horas. Não esquece de inscrever aí para receber o link. O link da inscrição está aí na descrição do vídeo ou na parte de cima, caso você esteja no Facebook. Beleza? Vamos para a dica de número 5, é sobre correio eletrônico. Nunca esquecer que quando nós temos o serviço de correio eletrônico, nós temos um programa instalado no computador e esse programa, quando nós instalamos, por exemplo, o Outlook, ele é chamado de programa cliente. Ele é um programa que eu instalei no meu computador e ele vai atuar como o cliente na comunicação. Por que o cliente? Ele é um programa cliente porque ele requisita o serviço. E nós temos também o chamado servidor de correio eletrônico, que é aquele que vai armazenar as mensagens que você envia e as mensagens que você recebe. Então, nós temos o papel do cliente, que é aquele que requisita os serviços, e o servidor, que é aquele que responde à requisição do cliente. Então, o Outlook, quando ele vai enviar e-mail, ele se comunica com o servidor para enviar o e-mail. E quando ele vai receber o e-mail, ele se comunica com o servidor para receber o e-mail. Então, eu enviai um e-mail para você, eu enviei um e-mail para o meu servidor, o meu servidor vai enviar para o seu e depois você se comunica com o seu servidor para receber. Então, eu nunca envio a mensagem direto para você. A mensagem vai para o meu servidor de envio, o meu servidor de envio envia para o seu servidor de recebimento para você receber a mensagem, tá? E nessa comunicação entre o cliente e o servidor, eles têm que falar o mesmo protocolo. Então, o cliente comunica com o servidor pelo protocolo SMTP, né? E quando eu vou me comunicar com o servidor para receber, pode ser o POP ou o IMAP. Então, na prova, o que eu quero que você lembre? Claro que eu não vou entrar em muitos detalhes. SMTP é um protocolo de envio que é usado na comunicação do cliente com o servidor no momento do envio. POP e IMAP, eles são protocolos utilizados para o recebimento de e-mails. É quando o meu programa cliente se comunica com o servidor para o recebimento. Além disso, ainda pode cair na nossa prova protocolo responsável pela saída do e-mail. ou protocolo responsável pela entrada de e-mails. Então, na prova, ele pode mudar. POP e IMAP, protocolos de entrada, ou seja, de recebimento. SMTP, protocolo de saída, ou seja, envio de e-mail. Tudo bem? Então, não esquecer desses protocolos de correio eletrônico aí na tua prova. E olha o que a questão disse. O cliente de e-mail consiste em um programa, beleza, é o programa que está no seu computador, que permite o acesso à caixa postal do usuário de correio eletrônico. Caixa postal seria o seu servidor, porque ele armazena as mensagens para você receber. Para essa atividade, dispensa o servidor. Falso. A caixa postal do usuário é exatamente o servidor que armazena as mensagens para você enquanto você recebe aquele e-mail. Tudo bem? Então, não dispensa servidor. É um modelo cliente-servidor. Essa questão está errada. Beleza? Então, matamos aqui a nossa dica de número 5. Espero ter ajudado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho